Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral, e no Aviso Cinema Geral de hoje, eu vou falar que a Disney confirmou Zootopia 2, Frozen 3 e Toy Story 5. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo! A Disney anunciou no dia 8 de fevereiro deste ano, durante uma reunião com acionistas, as sequências de Frozen, Toy Story e Zootopia, os sucessos animados ainda não tiveram detalhes de seus novos títulos revelados. As informações são do The Wrap. As sequências apresentam o terceiro filme de Frozen, o quinto filme da franquia de Toy Story, e o segundo de Zootopia. Frozen, Toy Story e Zootopia ganharão novos filmes. O anúncio surpresa das sequências da Disney aconteceu durante uma teleconferência com o CEO Bob Iger. E os investidores da empresa, o objetivo da reunião era apresentar os resultados do primeiro trimestre da sua empresa. Mas as revelações foram além disso. Segundo Iger, Frozen 3, Toy Story 5 e Zootopia 2 são projetos confirmados e com produção em andamento. Os detalhes sobre cada filme ainda serão revelados. Esse é um grande exemplo de como nós vamos nos apoiar em nossas franquias. Diz Bob Iger, todas as três franquias conquistaram o público, entrando para a lista de recordes em bilheterias da Disney, como filmes que ultrapassaram na marca de um bilhão de dólares. Lançado em 2013, Frozen, uma aventura congelante. Um grande sucesso do estúdio de animação ganhou uma continuação em 2019 com Frozen 2. A franquia de Toy Story teve quatro filmes lançados e uma produção derivada Lightyear de 2022. Com Zootopia, essa cidade é o bicho de 2016, a Disney chegou a arrecadar 1,25 bilhões de dólares. No entanto, a história teve apenas uma sequência derivada com seis episódios em formatos de curtas. Zootopia Plus, de 2022. Apesar do anúncio ainda não foi divulgado, o título das produções, assim como as previsões de lançamentos, também ainda não existem informações sobre as tramas e o elenco de dubladores. Pessoal, e é só isso! Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. E mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. Pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo e até o próximo vídeo e... tchau!